Sabrina Sato brilhou como sempre no desfile da Unidos de Vila Isabel esbanjando beleza, carisma e samba no pé. Ela foi a musa de carnaval que por mais tempo se manteve no topo como rainha de bateria. A maioria não percebeu, mas Sabrina serve como referência e inspiração para outra grande musa do carnaval do Rio de Janeiro, Paola Oliveira. Desde que estreou como rainha de bateria, a atriz não tinha grandes pretensões no universo da folia. No entanto, ela acabou levando tão a sério que hoje profissionalizou sua participação no carnaval do Rio de Janeiro. É um trabalho tão importante quanto sua carreira de atriz. Inclusive, ela embolsa milhões durante a festa. Atualmente, Paola é a rainha com mais holofotes voltados para si. É referência como musa do carnaval, assim como Sabrina Sato, que sempre brilhou e roubou atenções com sua passagem na avenida. O carnaval passou a contribuir para a trajetória profissional de Sabrina. Com sua constante participação, ela conseguiu relevância nacional. Sua maratona de carnaval serviu de inspiração para Paola Oliveira. As estratégias publicitárias são as mesmas de Sabrina Sato. Vídeos curtos, teasers e sessão de fotos para marketing pessoal com a fantasia oficial do desfile. Assim como Sabrina, Paola também tem uma agenda repleta de eventos pré-carnaval, também com sessão de fotos dos figurinos desses eventos, que acontecem em camarotes e trios elétricos. Tem, inclusive, um diário em vídeos da maratona de carnaval, distribuídos em vários episódios, que Paola também copiou de Sabrina. Outro detalhe é que esse ano a Japa revelou sua fantasia poucas horas antes dos seus desfiles, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. A mesma tática foi adotada por Paola para o desfile da Grande Rio desse ano. Paola Oliveira se inspirou, copiou, mas conseguiu, talvez, ser a maior rainha, a maior musa do carnaval dos últimos anos, mas nada que abale o brilho e o legado de Sabrina Sato. Paola Oliveira